Tu tá a fazer Jimmy? Tu tá a fazer Bebê? Tu tá a fazer Bebê? É? Tu tá a fazer? Ai o Bebê! Ai o Bebê! E agora? E agora o que é que fazemos? E agora o que fazemos com o papel? É? Tu sabes que fizeste malandrisse, seu malandro! Dá o papel à Dona, dá? Dá o papel à Dona, dá? Dá o papel à Dona, dá? Dá? Dá, Bebê? Dá? Dá o papel à Dona, dá? Dá? Ai o Bebê! O que tu fizeste aqui Bebê? O que tu fizeste aqui Bebê? O que é isto? O que é isto? Eh? Ai o Menino! Ai o Menino! Ai o Menino! Ai o meu Bebê! Ai o meu Bebê! Ai o meu Bebê! Timmy, olha aqui, olha Olha aqui, olha Timmy, Timmy, olha aqui, olha Opa, opa 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 pra aqui, olha, olha Vocês viram, olha Olha, olha a dona, olha a dona abrir a água Olha Que água Vai lá ver, vai Olha que tu cais Olha que tu cais Não molha a patinha Dá cá a patinha, Timmy Dá cá a patinha Dá a patinha, dá a patinha a dona, dá Dá a patinha a dona, dá Dá a patinha, dá Dá a patinha a dona, dá cá, anda cá Dá a patinha a dona, dá Dá a patinha a dona, dá cá a patinha a dona Ai que malandro Ai, que malandro Jimmy, faz como tu faz Olha, olha Bebê Bebê Jimmy, olha a dona, olha Olha Ponto, já não há água Já não há Fica cá na fotografia Olha, olha, olha